Briguei com o Mano no Velamic já. É? Eu lembro! Saiu na porrada, meu irmão. Eu lembro que eu tava em outro rolê, eu ia encontrar você e vocês foram sair e brigaram. O cara era o menorzinho que você, sim, mas já era boladinho. Ah, fi. Você bateu nele, deu um pau nele. Mas lá fora, né? Lá fora. É, eu lembro dessa história. Depois eu conto. Sim. Ó, nesse dia, o Júlio foi convidado. O Gustavo Lima ligou pro Júlio e falou assim, ó, vou fazer um show em São Paulo, cola lá. Aí o Júlio falou assim, posso levar uns amigos meus? Ele falou, mano, leva quem você quiser. Mano, o Gustavo Lima é... Falou, leva quem você quiser, aí beleza. Aí ele chamou eu, mais um amigo e a gente foi. Chegou lá, os caras do Vila Metis já embaçou no Júlio que ele tava com uma calça que não podia. É, lá é foda. Mas, mano, ele tava com uma calça que é jeans, só que é tipo uma... É um jogger, sabe aquelas calças da Zara, jogger? Meio jeans, que não é jeans? Sim. Não, essa coisa aí de dormir, não sei o que, embaçou na dele. Sim. Malandro aí, deu uma treta. Ixi. Porque o Júlio falou assim pro Gustavo, ó, não conseguia entrar por conta dele. Como assim você não conseguia entrar? O Gustavo Lima foi e resgatou o Júlio. Mentira. Falou um bolão pro dono... Foi na porta lá buscar. É, falou um bolão pro dono do Vila Mix. Nossa. Assim, mano, como assim você vai barrar um moleque com uma calça, não sei o que? É foda. Eu não sabia que era assim lá. Só um parênteses, eu que já frequento muito lá, pra você ver como o negócio é de poder e mídia e infelizmente é foda. E o Vila Mix tem várias histórias de barrar pessoas, né? Que eles julgam que não é do perfil. Não é o padrão, né? É, é. E comigo já aconteceu. Eu lá, mó bem vestido, calçadinho, despertado, não sei o que. E eu tava com um sobretudo. Só que era um sobretudo preto, assim, bonito, mano. Só que tem uma toca. Aí a mulher falou assim, ah, não, eu cheguei muito tarde. Eu cheguei, tipo, já era duas da manhã. Aí a mulher falou assim, não, não entra de moletom. Aí eu falei, moça, isso não é um moletom, isso é um sobretudo. Ela, não, não, tem toca, não sei o que, é um moletom. Aí eu, oxi. Agora, se eu tô de moletom, se eu tirar, eu entro, então. Aí eu falei, nem vou discutir, né? Aí eu chamei o cara, falei assim, ó, eu tô no camarote tal. Ah, tá no camarote, pode entrar. Entendeu? Então, mano, só porque tá no camarote, sabe que pagou, sabe que é mais caro, tem dinheiro, entra. Você tem um poder inquisitivo a mais. Então isso é muito foda, velho. Aí foi abrir, já deu um morrolo pra nós entrar. A gente entrou, a Gustavo Willem já colocou logo pulseira em nós de banda. Nossa, tem acesso a tudo. Fala, agora vocês vão onde você quiser esse bagulho aí, vai e faz o que quiser. Aí o Gustavo Willem falou assim, mano, não bebo vodka, essas bebidas aí também não vou beber, pode pegar pra vocês. Nossa! E a malvância, eu falei, mentira, mano. Nossa, mentira. Aí nós ficou, tipo, que nem no rolê de quebrada. Duas garrafonas de vodka no meio do Vila Mix. E o bagulho não podia. Só que ninguém mais mexia com nós lá, nesse dia. Nós tava, tipo, intocável lá. O segurança já estava, os moleques aí. Deixa aí. Aí nós tava lá. Aí na hora, tipo, o nome do moleque é até Renan. Renan jogava uma bola com nós, tava lá com o copo cheio. Mano, eu sei quem é. É, Renanzinho. Eu tava com o copo cheio de vodka, assim. E um cara, tipo, tá ligado? Aquelas camisetas que tinha apertado a quadriculada, boladinha, se passou. Esbarrou no Renan. E, tipo, não era aquele esbarrão no Renan. O Renan derrubou bebida nele mesmo. Nossa! Só que o Renan falou, eu falei, Renan, deixa quieto isso aí, mano. Ela já deu mó B.O. pra entrar. É, vamos curtir. Mas tá com o Gustavo Lima, ela não abriu nem comanda, mano. Sim. Aí o cara passou falando assim, olha pra onde você anda, o maluco do caralho. Falou, opa. Eu falei, não, Renan, deixa, 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 deixa. Passou. Sim. Acabou rolê, não sei o que, e saímos lá fora. Ah. Aí tem os preçadinhos lá, rapaz. Isso, os dagãos. É, na sala lá fora, o cara falando, o cara continuou, mano. Olha lá. Trombou vocês de novo? É, ele era carioca. Ele falou assim, olha lá esses arrombados, esses paulistas do caralho aí. Não olha por onde anda, vai tomar no cu, presta atenção. E começou a falar bola, por nada. Não é nada. Aí o puto já, né, já tinha tomado umas também. Aí deixou o copo assim na guia, eu falei, mano, qual que é a fita, mano? Não, é isso mesmo. Aí o Giro falou assim, mano, vai embora, vai, não precisa brigar não. Pelo amor de Deus, vai, mano. Não, vai tomar no cu, eu vou embora. Aí o cara me deu as costas, meio que ia embora. Aí na hora que ele me deu as costas, ele voltou, me deu um socão na boca, mano. Caralho, meu. Aí ele fez assim, pum, voltou com um socão na boca, assim. Falei, ah, agora vai. Não, ainda bem que eu não apaguei no socão. É, verdade. Aí eu passei a mão assim, tava sangrando, mano. Nossa. Aí eu, tipo assim, cortei uma gengiva, assim. Sim. Aí parece que eu enxerguei o pior pessoa da minha vida, sei lá, mano. Só que ele tava muito mal, bêbado, assim. Aí eu dei um socão que ele já desmontou, assim. Aí você fala, ah, nem vou. Não, aí eu fui. Foi? Foi, lógico que foi. Tá, ó, o cara, eu não sabia como é que tava a minha cara. Sim. Eu só vi, eu sabia que eu tava sangrando. Você perguntou, minha cara tá torta. É, eu não falei assim. Irmão, deixa eu ver se só se sangrou. Isso. Pra ver se eu vou brigar de verdade aqui ou não vale a pena. É, não. Eu só vi sangrando e fui pra cima, mano. Ah, demorou. Aí eu comecei a brigar, mano. Quem separou foi um segurança que reconheceu. Ele falou, oi, gão, pelo amor de Deus, para, mano. Nossa. Ele falou assim, mano. Ó. Descei quieto. Ah, chegou a hora boa. Ah, era boa. Ah, tipo, mó treta assim, mano. Mó treta da porra. Porque o cara quis arrumar treta. Ah, mas então, esse é infelizmente. Eu sou suave. Ele me deu um maior soco na boca. Mano, pra você ver, o cara arrumou lá dentro. Vocês não fizeram nada. Arrumou lá fora de novo. Não fizeram nada. Me deu um soco, né, cara? Aí não dá. Exato. Aí não dá. Exato. 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 Exato.